Em sonhos te vejo E dizendo assim, sou o teu amor, na alegria e na dor E sem você, meus olhos choram Mas quando acordo, não te vejo perto Me sinto distante, como um deserto Porque há muito tempo você foi embora Te amo desde menino Brincamos de marido e mulher Na casinha de areia, você foi Maria No cavalo de pau, eu era José Sou o teu amor, na alegria e na dor E sem você, meus olhos choram Mas quando acordo, não te vejo perto Me sinto distante, como um deserto Porque há muito tempo você foi embora Te amo desde menino Brincamos de marido e mulher Na casinha de areia, você foi Maria No cavalo de pau, eu era José Te quero, te espero Volte amor Te quero, te espero Volte amor E você, meus olhos choram